Oi galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o pecutor Thiago Nunes do canal TNA Nunes. Se você não é inscrito aí, se inscreva e no final do vídeo deixa um like. Pessoal, essa piara aqui eu nunca mostrei ele para vocês. Estou dando uma olhada aqui, tem uma colmeia aqui que está fraca. Eu vou estar mostrando para vocês como recuperar uma colmeia que está sem rainha e que está com o enxame bem fraco. Beleza? Eu vou estar ali acender o fumegador e vamos dar o procedimento. Então pessoal, essa daqui é a colmeia. Como vocês podem ver, tem pouca abelha, está muito fraca e eu vou estar ensinando vocês a como recuperar uma colmeia que está sem a abelha rainha. Vou estar abrindo aqui agora ela para vocês e vou estar mostrando passo a passo o que vocês devem fazer. Então pessoal, vou fazer uma fumacinha aqui, vou estar abrindo ela aqui e vou estar mostrando para vocês os procedimentos necessários. Bom pessoal, já abriu aqui, vou tirar esse quadrinho aqui, a colmeia está muito fraca mesmo. Pessoal, tem vários jeitos de recuperar enxame, esse aqui é um dos métodos. Ó, cera violada, começar a puxar, comer um pouco também. Quando vocês forem abrir uma colmeia que tiver, se vocês estiverem com dúvidas se tem rainha ou não, vocês tiram favo por favo. Olha, quando a colmeia vira zanganeira, gente, para quem não sabe aí, as próprias operárias, elas botam também. Só que elas botam vários ovos no mesmo alvéu do favo. E quando tem rainha, a rainha bota uma sequência, ela bota um ovinho só e tudo junto, tudo perto do outro assim, em volta. As operárias, elas saem botando em todo canto, onde tiver um alvéu vazio, ela enche de ovo. Essa é a diferença. Vocês verificam bem, às vezes pode ter uma rainha nova que não está fecundada, vê também. Procura para ver se tem rainha ou não, às vezes não tem cria, mas pode ter uma rainha nova. Que nem nesse caso aqui, ó, pelo que eu estou vendo, não tem cria, não tem nada, não virou zanganeira e também não tem rainha. Bom, pessoal, os favo velho que tiver assim, o preto, vocês eliminam eles, porque a rainha não gosta de botar em favo velhos, eles fedem em azedo. E quando vocês for fazer uma introdução de favo, vocês também tem que escolher o favo. Ó, esse eu vou deixar, tem um pouco de mel nele. Eu fui em outra colmeia e tirei dois favos com crias, pessoal. E quando vocês for colocar eles, vocês nunca coloquem eles na beira, sempre deixa um, um favo na beira e depois coloca os favos com cria. Como vocês podem ver, quando vocês escolheram um favo, vocês escolhem um favo que tem cria para nascer e larvinhas, ovos de até três dias de vida. No caso já é pulpa, né? Ó, como esse aqui, ó. Aí o enxame não enfraquece, porque essas aqui vão nascer e já vão ir trabalhar, né? Deixa eu introduzi-la aqui. Esse outro aqui, ó, tem bastante cria para nascer. Como vocês podem ver aqui, ó, tem cria para nascer. E do outro lado aqui, nessa parte escura, pessoal, tá cheio de ovinho. Daí as operárias pegam e vão puxar várias realeiras. Aí depois com sete dias, ou oito dias, vocês vêm aqui, destrói as realeiras, deixa só duas. No meu caso, eu vou vir aqui e vou fazer a introdução de uma rainha. Então no caso de vocês que não tem um conhecimento específico, deixa só duas realeiras. Vou estar colocando o favo de volta. Por que deixar duas realeiras? Se der falha, aí tem a segunda realeira. Vocês deixam, no caso, uma realeira. Se tiver uma realeira fechada, vocês deixam ela. E se tiver uma aberta, vocês deixam elas. E no caso, as outras, vocês destroem elas tudo. Isso aqui é um dos procedimentos, pessoal. Tá devolvendo os favo aqui de volta. Isso com cera. Tem muito próprio, está entrando meio apertado aqui. E agora vamos para o segundo passo. Pessoal, nesse caso aqui, como tem pouca abelha, eu vou estar trocando a colmeia de lugar. Colocando uma no lugar da outra. Porque tem pouca abelha. Agora, no caso de vocês, se tiver muita abelha, vocês não precisam mudar de lugar. Eu vou pegar essa daqui, que é a que está sem rainha. Vou colocar no lugar daquela colmeia que está bem forte. Então, aqui nós vamos manter uma balança. Obrigado. Obrigado.